Você quer saber o que o deputado estadual Cobra Repórter fez e está fazendo pela sua cidade? É fácil! No site www.cobrareporter.com.br tem tudinho de forma bem detalhada. Vou te explicar como funciona. É só você digitar o nome da sua cidade, que vai aparecer a relação das matérias, contando tudo o que é feito por ele para o seu município. Acesse! Acesse!